Presença, oferecimento Aureum, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de estar representante do movimento mundial denominado Fashion Revolution e que no Brasil também tem a sua vertente brasileira com o nome de Fashion Revolution Brasil. No Brasil ela tem um estatuto, um instituto, uma entidade estruturada enquanto é um movimento mundial. Eu vou falar com a representante desse movimento aqui no Espírito Santo na Cidade de Vitória, a Glenda Duarte, com quem a gente passa a conversar agora. Glenda, Fashion Revolution Brasil, explica melhor para nós qual é a proposta, qual é a missão, o propósito, em que consiste esse movimento ou o instituto? O movimento Fashion Revolution é buscando a transparência da moda. A ideia é que depois do edifício, da queda do edifício de Bangladesh, lá o edifício Hanna Plaza, em Bangladesh, desabou matando mais de mil pessoas, na sua maioria mulheres jovens, e mais de 2.500 ficaram gravemente feridas. Então, a partir daí, o movimento começou a perguntar quem fez suas roupas, para a gente poder realmente dar nome a essas histórias, dar nome a essas vidas. Então, a gente começou lá, aí veio para o Brasil em 2014, e desde então a gente está trabalhando, perguntando às marcas quem são, o que está acontecendo, questão do meio ambiente, ambiente, enfim, tráfico humano, exploração, todos os tipos que acontecem dentro da indústria da moda. Ou seja, por trás de uma etiqueta famosa, uma gripe famosa, pode ter uma história de desumanidade, de muito sangue, como os diamantes africanos. E aí, no Brasil, esse movimento repercutiu e pegou pessoas igual a você que se engajaram. Sim, ele veio em 2014, o desabamento aconteceu em 2013, aí em 2014 veio para o Brasil, e desde então está tendo representantes voluntários. São mais de 100 países trabalhando mesmo em prol da moda transparente, em prol dessa revolução da moda, e aqui no Brasil está com 60 cidades, atualmente. Então, são todos representantes voluntários que estão aí trabalhando, pedindo realmente uma moda mais justa, mais ética, mais limpa, para que as pessoas sejam realmente valorizadas, né? Independente da marca, da etiqueta, enfim. É um clichê, mas pode-se falar, então, uma moda politicamente correta em todos os aspectos? Sim, de uma moda realmente sustentável, né? Em todos os seus âmbitos de sustentabilidade. E o movimento é voluntário? É voluntário. Subsiste e sobrevive, graças, então, ao engajamento e a vontade de você fazer isso acontecer? Sim, em 2018 virou um instituto, né? Especificamente do Brasil. Então, hoje a gente consegue trabalhar com editais, consegue tanto privado quanto público, a gente consegue doações, enfim. Mas, assim, a questão da representação e dos docentes e embaixadores é tudo voluntário. É realmente o nacional, digamos assim, que consegue ter alguma renda. Mas também mínima só para poder tocar, né? Afinal de contas, tem um trabalho aí por trás. E aí, na semana que aconteceu a grande tragédia, que esse ano faz 10 anos, né? Que foi no dia 24 de abril de 2013, a gente faz um movimento mais assíduo, mesmo durante a semana toda. Que, especificamente, 2023 vai acontecer do dia 22 a 29 de abril. Para poder movimentar isso e, especificamente, também aqui no Espírito Santo, Vitória, né? Espírito Santo, a gente só tem uma representante, que sou eu mesmo, assim. Então, é uma cidade representando em tantas outras, né? Está aberto a acolher representantes? Tá, agora dá uma parada porque está bem próximo, né? Do movimento da semana. Mas, logo em seguida, já começa a abrir de novo para representantes, para embaixadores, para docentes. E, durante todo o ano, a gente vai trabalhando também para poder ter essa multa mais justa. E vocês estão agindo que se espraia aí por várias competências. Comunicação, educação, participação, mobilização, a questão do gênero, a diversidade de gênero, a questão da igualdade de gênero, a diversidade racial. Todos esses aspectos estão, de certa maneira, contemplando nessa moda. Sim, sim. Entendendo que a moda, ao mesmo tempo que ela é plural, ela é exclusiva, né? Então, ainda existe, assim, é um tema bem sensível, mas existe sim um preconceito, existe sim um racismo, obviamente. Mas esse centro mesmo de diversidade, para que as pessoas possam discutir, para que a gente consiga fazer uma semana que seja para todos exclusivamente. A gente não nega a participação de ninguém. Qualquer pessoa que quiser participar, ela vai participar. É algo que a gente tem como bandeira, assim, a moda transparente, a moda justa, a moda inclusiva, a moda onde todo mundo tem direito de fala. Então, a gente tenta mesmo trabalhar entendendo que é importante a gente falar, que é importante a gente deixar cada dia mais explícito que a maioria das pessoas que estão por trás, né? Das nossas peças que estão ali na costura, que são traficadas, que tem um trabalho análogo à escravidão, são pessoas não brancas. Então, a gente está cada dia mais caminhando e buscando pessoas para poder estar compartilhando com a gente todos esses acontecimentos tristes, né? Há um claro viés idealista e, por isso, ideológico nesse engajamento. Como é que os grandes players, as grandes grifes lidam com isso? Receberam essa interlocução. Vocês, de um lado, falando para essas pessoas que no arranjo produtivo nunca tiveram voz. Como é que é essa interlocução? A gente tem o índice de transparência da moda que trabalha com eles, né? A ideia é que, durante o ano, então, o último que teve agora foi de 2022, procure marcas e grandes varejistas para poder buscar essa transparência. A gente consegue ver uma diferença gritante, ainda pequena, mas gritante, da mudança de quando começou e de agora. Porque, a partir do momento que você vai cobrando, eles vão vendo que precisa realmente ter uma mudança e que está sendo transparente. Então, é acesso, assim, é gratuito para todo mundo que quiser entrar, ter acesso ao índice. Lembrando que esse índice não é uma autorização, digamos assim, para poder comprar, falar que essa marca é melhor ou que essa marca é pior. Não é um selo. Não é. Não mesmo. É só para poder mostrar se eles estão sendo transparentes ou não. É só para isso. E que, para eles, é muito bom, assim como é para a gente. Não, isso expressa um nível de consciência, né? Fundamentalmente. E sinaliza, e sinaliza para um consumidor também mais atento, o, digamos assim, o comprometimento e a responsabilidade daquela marca. Sim. Até mesmo porque também tem que mandar para eles, né? Não adianta ser só eu, como consumidora, falar, ah, não vou comprar mais essa marca. Tem que passar essa responsabilidade para eles. A gente, hoje, consegue ter essa voz ativa mesmo. A gente trabalha com as hashtags que perguntam quem fez minha roupa. Então, a ideia é marcar a marca que você quer, coloca o arroba da marca, pergunta, manda carta. Enfim, qualquer meio de comunicação mesmo para que elas saibam que a gente está aí batendo na porta, querendo saber quem é que fez, qual a cor de quem fez as minhas peças. Isso é muito importante. É, você tem a cor da peça e a cor de quem fez a peça, né? Isso. É mais importante a cor de quem fez a peça, assim, para a gente. Porque, enquanto a gente realmente não entender que por trás das peças existem histórias, né? Existem vidas ali que realmente tem uma história, tem uma família. Então, a cor da peça, ela é importante na questão do tingimento. Por exemplo, a gente pensar num tingimento químico, pensar num tingimento natural. Mas o mais importante, realmente, é as pessoas que estão por trás. E aí, o meio ambiente, que não deixa de ser também a questão das pessoas. Pensar num trabalho que seja pago justamente. Enfim, o nosso direcionamento aí mesmo é para que a gente olhe para o outro com dignidade, com justiça, sabe? De amor mesmo, assim. Mas eu acho que eu estava vendo aquele manual da transparência, que a sua produção me disponibilizou. Para a gente ter um conhecimento prévio do assunto, né? Eu achei interessante. Foi a agenda que envolve direitos humanos, meio ambiente. Como é que se espraia por todo um leque de, na verdade, a gente diria hoje as várias dimensões da cidadania. Você acha que no Brasil essa proposta está sendo assimilada, em relação aos outros lugares do mundo? Como é que está esse nível de assimilação no Brasil? O Brasil é um dos lugares mais fortes com questão de representantes, né? Mas pessoas engajadas? Pessoas engajadas também. A gente pensar que, na verdade, em se tratando de Brasil, Europa, digamos assim, de vários países, enfim, ainda é muito pouco. Porque quando aconteceu o desabamento, já tinha pessoas lá que estavam trabalhando. Tanto que veio diretamente de Londres. Então, já tinha pessoas questionando, já tinha pessoas trabalhando com slow fashion, né? Que é o contrário do fast fashion. Então, a ideia é que a gente abraçou. E eles falaram assim, olha, vai para lá, agora faz no Brasil. Que é o que a gente está fazendo aqui. Muitas pessoas pensam que está distante. Falam, ah, mas o que tem a ver Bangladesh com o que a gente veste aqui? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque se olhar no guarda-roupa, a gente vai ver lá na etiqueta. Às vezes Bangladesh, às vezes China. Então, assim, dá uma olhada na etiqueta de onde veio, né? Não só a marca, mas a forma de limpar. E com a globalização, o mundo ficou pequeno, né? A verdade é essa. Exatamente. Chega rapidinho. Às vezes chega mais rápido o que estava lá na China do que o que estava ali, né? Na Bahia. Exatamente. Aqui no Espírito Santo, a área de confecções, ela tem uma função social extremamente relevante, principalmente porque muitas vezes ela representa o primeiro emprego, a primeira quantidade de trabalho de muitas pessoas, particularmente mulheres de baixa renda. Sim. E não só no Espírito Santo, como realmente é uma cadeia, assim, 75% da mão de obra são de mulheres. E é a forma que muitas realmente levam comida para casa, né? Então, a gente vai fazendo pesquisas na hora de conversar tanto com elas quanto com filhos também. A lembrança é essa, minha mãe costurando. Sempre vai ter uma costureira ali na história, sempre vai ter uma costureira na família. Hoje em dia, mesmo que seja menor a quantidade, porque é um trabalho infelizmente desvalorizado, mas ainda assim tem, a minha avó, a minha vizinha. É uma referência dessa atividade na família. Sim. E vai para além também das costureiras, né? A gente pensa também na questão do meio ambiente, que é muito importante, né? Assim, a maior parte das peças que a gente usa é de plástico. Poliéster nada mais é do que plástico. Sim. E aí fica... Mil anos lá, sem degradar na natureza. E aí fica todo mundo horrorizado, porque um feto está com plástico, né? Não sei se o senhor viu, mas... Ah, é um feto, está com plástico dentro dele. Sim, tá, o peixe está ali, a gente vai comendo. Então, não tem como mesmo escapar. E aí a gente vai deixando as roupas, vai lavando, vai saindo microplásticos. Então, não é tão simples assim chegar e comprar uma peça de roupa e vestir ou descartar. É, você sabe que é difícil para a gente perceber a conexão de todas as coisas. A gente acha que a gente está isolado e o que a gente faz está isolado, né? Houve uma situação aí que havia uma baixa fertilidade nos rios por causa da descarga dos esgotos e dos anticoncepcionais femininos. Quer dizer, a gente não consegue estabelecer o link que tem entre as coisas. É, nada é isolado, né? Nada está isolado. Não tem como, está tudo interligado. Não tem como. A gente vai ver também mesmo esse momento da cadeia, que a roupa é feita, a estampa na China ou na Índia, enfim. Aí vai lá e é atingida. Aí volta para o Brasil, às vezes vai para lá. E como que vai? Ela não vai assim, aleatória, voando. Vai de avião, vai de carro e está poluindo. Então, é realmente para a gente poder parar e pensar. Roupas baratas, alguém está pagando preço para poder ser barato. O que não significa que roupas também com um valor maior, em questão de financeiro, não tem esse trabalho. Claro que tem. Não todas, mas algumas tem. A gente poderia ir conversando e aprofundando mesmo para poder ver, pesquisar outras marcas, mas também dá uma esperança porque tem marcas preocupando com isso. Mesmo que ainda seja pequeno. Mas tem, a gente está entendendo aos poucos, não só a indústria da moda, mas várias outras estão entendendo aos pouquinhos que não tem como a gente viver num mundo de... Desconectados. Isso, desconectado, consumo desenfreado e todas essas coisas. Vocês sabem que a gente chama isso da síndrome do Titanic, né? O pessoal está ouvindo violinos e comendo aquelas cardápios maravilhosos lá na primeira classe. Aí quando avisam que tem água entrando no porão, aí os caras falam, ah, isso é problema do pessoal do porão. Está todo mundo a bordo. Tem um filme também, O Poço, que é muito bom, né? Que fala exatamente sobre isso também. Que é a ideia da alimentação. Eles poderiam, todo mundo conseguir comer. Ah, é, eu sei. Mas não tem, aí começa todo mundo a conseguir. O pessoal que ganha come tudo, não deixa o pessoal que fica embaixo. E é muito isso que acontece, assim, né? Eu sempre... Não é visto. É realmente deixado de lado, assim. Então a ideia do Fashion Revolution e principalmente da semana do Fashion Revolution, que é do dia 22 ao dia 29, né? Nesse ano, é para poder trazer essas pessoas à tona, para elas poderem falar, para elas poderem ouvir um pouquinho, até mesmo ter os nossos pedidos de perdão por toda essa desvalorização mesmo da mão de obra deles. A presença hoje é da representante do Fashion Revolution Brasil, Glenda Duarte. A gente volta já. Voltamos com a presença da representante do movimento do Instituto Fashion Revolution Brasil, Glenda Duarte. Glenda, qual é a sua história com a moda? Nós começamos a falar de moda, desse engajamento. Isso é quase com a militância, na verdade, né? E qual é a sua história pessoal com a moda? Você tinha uma encostureira, certamente. Sim, por hobby. A minha história é exatamente essa. A minha avó, tanto materna quanto paterna, elas costuravam, né? Como todas as vós, ou quase todas. E aí a minha mãe também. Até hoje minha mãe costura alguma coisa ou outra para a neta, mas nunca foi para fora. E aí eu sempre vi isso como um hobby, né? A gente fazia ali nossos trabalhos manuais também de pintura, bordado, crochê. Enfim, todos esses trabalhos, até que eu tive que escolher qual faculdade fazer. E aquele momento dos meus 18 anos, não sabia qual faculdade fazer. Falei, vou fazer moda. E aí tive o apoio dela e de toda a minha família. Fui fazer moda. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu não queria essa moda que normalmente as pessoas pensam, né? A moda mais glamurosa, a moda que distancia mesmo as pessoas, assim. Eu sempre pensei na moda com um viés realmente mais inclusivo. A moda com uma pegada da identidade, sabe? Assim, tanto puxando até mesmo para o lado espiritual. E aí, durante todo o curso, eu fui pensando em como eu poderia fazer isso para as minhas crenças, assim, no sentido espiritual mesmo. E aí eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu vim servir numa ONG, que fica no centro de Vitória, chamada Avalanche. E lá eu faço a escola de moda consciente, coordeno ali junto com o pessoal, uma escola que recebe pessoas do Brasil todo para poder estudar sobre moda consciente, numa cosmovisão cristã. E aí, estou aí. E o que deve ser o currículo de uma escola de moda consciente? Então, lá a gente coloca a questão do tingimento, a gente coloca a questão da identidade, é bem importante. O consumo. O pós-consumo. O pós-consumo. Qual que é o consumo, né? Se eu estou me consumindo, se é a roupa que está me consumindo, como que funciona isso daí? Então, é basicamente isso. A gente trabalha mais em cima realmente das identidades. Porque a ideia da moda consciente, pelo menos para mim, é que seja realmente uma moda, que seja um momento de vestir de uma forma consciente, independente de onde você vai comprar. Eu não posso ser utópica de pensar que todo mundo vai comprar um tingimento natural, porque não é. Existe um valor maior, um preço maior nisso, numa peça de tingimento natural, numa seda, enfim, num linho, alguma coisa do tipo, que a gente sabe que não é realidade da maior parte dos brasileiros. Então, a ideia é trazer realmente essa questão. Tá, por que você vai comprar? Como que você vai comprar? Como que você vai cuidar dessa peça para que ela dure mais tempo? Então, é uma moda onde o tempo todo você vai estar se questionando, você vai estar refletindo sobre. Entendendo que aquilo dali vai passar quem você é. Ou, pelo menos, parte de quem você é ou de quem você acredita que é. Como você trouxe a dimensão espiritual, vale a provocação. Está na moda agora, está na moda, e a gente sabe que tem certos movimentos que afloram como moda e depois permanecem como comportamento. O essencialismo. Está discutindo muito isso, na perspectiva filosófica do estoicismo, a questão do essencialismo. Porque o mais livre, o mais rico é quem precisa de pouco. É uma visão controversa, mas há quem acredita e embarca nela. E isso inclui 10 camisas, 5 calças, 17 sapatos e tudo mais. E botar isso para circular, porque essa energia circulando serve a mais pessoas. Há um viés também de alteridade e espiritualidade nessa perspectiva, né? Eu acredito que sim, mas vai depender muito de quem está seguindo, né? Porque a gente pode ir pela moda, como o senhor mesmo disse, pensando... Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, acho que deve ser legal. E postar. Exatamente, aí chega, acabou de postar, já comprou ali mais para poder ficar circulando, né? Eu tenho 10, mas cada semana são 10 diferentes. Então, assim, que 10 são? Mas é realmente de entender, assim, pelo menos no meu ponto de vista, é de entender o que realmente você precisa e o que você quer. Não que você não pode ter o que você quer. Mas você tem que pensar realmente, se precisa, se aquele é o momento de você comprar, de você querer, não sou contra... Não tem como a gente não comprar, né? A gente vive num mundo que tudo precisa ser comprado. Existem sim os momentos de troca, é algo que a gente vai fazer até durante a semana no Fashion Revolution. A gente vai fazer uma feira de trocas, onde cada pessoa vai poder levar a sua peça e aí eles vão ganhar uma fichinha para poder depois trocar por outra peça. Então, se o senhor leva duas peças, vai poder trocar depois por duas peças para dar essa rotatividade. Você já comprou por impulso? Com certeza. Você já comprou a peça e voltou a usar uma vez e nunca mais? E ela fica lá esperando um dia ser usada, novinha e sem uso? Já. Já comprei por impulso, já comprei porque eu estava triste ou porque eu estava feliz demais. Já. Por isso eu penso na moda consciente, para poder parar e pensar. Essa é a minha ideia da moda consciente, tá? Uma moda onde eu vou usar realmente a minha consciência. Existem várias linhas, né? De ser realmente mais sustentável, de ficar questionando, enfim. Mas a minha é realmente para poder parar, para poder pensar, para poder ver o motivo que eu quero comprar, não simplesmente comprar. Que também a gente trabalha com a ideia de segunda mão, né? Que está crescendo muito, brechosa. Pois é, pois é, um pouco também de economia circular. Porque eu vejo assim, há um caráter, a própria vida é subjetiva. Tudo, tudo, o mundo é como você o significa, não como ele é, né? E às vezes comprar tem a ver com isso. O importante é saber o seguinte, se você tem tanta roupa, bota um pouco para circular, mas às vezes você não resiste àquele impulso de comprar. Porque até um Nobel de Economia, que um Nobel de Economia foi para um psicólogo recentemente, que comprovou que ninguém compra por um ato racional. A gente compra por um ato de emoção ou de sentimento. Então, naquele momento, o sentimento parece incontrolável. Haja consciência para frear o sentimento naquele momento. Sim, mas é possível. É, né? Não estou falando que vai ser sempre, mas é possível. É tipo a ideia de uma pessoa que não pode passar na frente de um boteco, né? Então, não passa. Se eu não posso passar na frente de uma loja, eu vou evitar. A gente não está falando de pessoas compulsivas, né? Sim, eu não estou falando de... É, aí é um distúrbio. É, aí já é outra história. Aí é com o terapeuta. Isso, tem uma outra conversa. Mas, a partir do momento que não é, é possível parar, perguntar, ou então comprar uma, vai indo, faz um grupo de ajuda, né? Para poder... Estou querendo comprar. Não, não compra. Vamos aí pensar como que vai ser. Se você olhar para a peça e pensar realmente que ali existem histórias, eu acho que ela fica uma compra mais gostosa, sabe? Uma compra que vai ter mais sentido. E o que a gente faz na vida se não é procurar sentido, né? Na vida... E os brechós? E os brechós? Então, o brechó é bom. Está crescendo muito. Mas não tem pessoas que têm o preconceito de que a peça pode ser bonita, nova, inclusive, né? Porque tem muita roupa nova que vai para o brechó, por incompatibilidade, mas porta a energia da pessoa que a usava. É, não precisa nem falar, né? Só gargalhada. É, tem gente, a gente respeita, mas isso já é assim, está passando. Está passando. Está, né? Não, porque eu sou favorável, sabe? Eu gosto desse negócio de segunda mão, porque às vezes o consumo, pelo consumo, é estúpido. A verdade é essa. A gente age no impulso, depois que o impulso passa, você percebe, cara, eu fiz isso, mas precisava. É, também não é ir no brechó e comprar... Não, não é fazer a farra. É, loucamente. Ou então vai num bazar, não, eu estou ajudando a igreja, eu estou ajudando o asilo, também não é essa a ideia. Mas é possível você parar, pensar... Por isso que a troca é muito legal. Quando você faz uma feira de trocas, igual vai acontecer, você consegue conversar ali com a pessoa, porque você lembra, se você abre o seu guarda-roupa, você vai conseguir ter uma ideia do dia que você comprou, de como que foi, o que que estava sentindo. Faz o teste. Abre o guarda-roupa e aí vai dar uma olhada e fala assim, não, esse dia eu estava assim. Eu lembro de outra coisa que uma pessoa a vez me falou, do mercado mesmo, pessoa do setor, ela me explicou que, por exemplo, toda temporada, toda estação tem uma cor predominante, uma cor dominante, uma cor da estação. Ela falou que muitas vezes isso aí não era um arranjo de criadores não, de designers não, isso era a conveniência, às vezes, da grande indústria de tecidos que tem um estoque alto de uma certa pigmentação, eles precisam desovar aquilo. Você viu falar disso também? Já, existe também. Ou seja, a gente acha que a gente está exercendo mesmo uma coisa assim, uma expressão artística e estética, não, um lance comercial, né? É, independente se for porque está em excesso os tecidos ou porque também foi ali estudado, vamos escolher essa cor ou vamos escolher essa modelagem, na verdade são pessoas falando para você o que você vai vestir, né? Ou o que você vai comer. Você pode pintar de todas as cores, desde que seja laranja, fúcsia. Exatamente. Porque acaba indo, né? Sim, você vai chegar numa loja e vai ter só isso. Então fica até difícil essa escolha, só que hoje em dia ainda é um pouco melhor, porque está globalizado, você consegue ter acesso em todos os meios para poder comprar e tal. Uma coisa interessante é que a gente pensa que agora, né? A gente está saindo do verão, então assim, as pessoas já estão fazendo praticamente o verão do ano que vem. Então sempre está à frente. E para fazer o verão do ano que vem, aí já vai estar ali, os tecidos já vão estar elaborados, o texto vai estar ali tramado, como que vai ser ou como que não vai ser. Então a indústria da moda, ela é gigantesca e ela é com um tempo de tendência, um tempo de produção muito largo. Mesmo hoje que a gente trabalha com uma moda rápida, o que é impossível de se manter, isso em breve vai terminar, mas ainda assim tem que ter esse tempo, né? Essas repetições, assim. Cíclicos, né? Exatamente. Um bom mesmo é quando acaba a temporada, você compra o vestuário da temporada. Por isso que é importante saber, né? Quem você, porque aí a partir do momento que você sabe, que você se conhece, você pode pegar essas promoções, pode realmente escolher qual peça usar. E mesmo que seja uma peça, infelizmente, que a gente sabe que existe um trabalho análogo à escravidão ali, a gente pergunta qual peça que é, né? Quem foi a costureira, qual a origem e tudo mais, mas é o acesso que tem. Então vai comprar uma peça, não vai comprar milhares de peças. Não precisa ter um guarda-roupa lotado. Não precisa mesmo. Quero agradecer muito a sua presença, Glenda, e a oportunidade que você teve de compartilhar conosco aqui esse trabalho bacana que vocês estão desenvolvendo lá na Avalanche. Obrigada. Muito grato pela sua presença. Obrigada, senhor. Lembrando que do dia 22 ao dia 29, né? A gente vai ter a semana aqui do Fashion Revolution em Vitória, Espírito Santo. Então fica aí o convite também para poder ir lá participar, fazer uma troca, levar suas roupas, vai ser bem legal. É isso aí, eu e a galera que está nos vendo. Isso aí. Hoje a presença da representante no Espírito Santo do Instituto Fashion Revolution Brasil, Glenda Duarte. Até já. Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E aí Cadê